é desregulada e desregrada e atroz até, aquilo que falaram e eu já vi é de facto uma coisa impressionante, perguntava, com essas intervenções tem sentido que, portanto, os recursos micológicos estão a sofrer de facto redução ou alteração nas espécies que aparecem? Portanto, se de alguma maneira essas coletas, essas apanhas desreguladas estão a afetar o recurso sensolato? Eu acho que empiricamente diria que haverá muito maior resiliência do que se pensa com a sobreexploração. No entanto, essas práticas agressivas que destroem os micelos e que destroem todo o microbiota do sol e põem-nos expostos ao frio e etc, são demasiado agressivas e podem levar a determinada mancha desde produzir uma determinada espécie ou que algumas espécies desapareçam localmente. No entanto, a nível global da região, pode haver uma resiliência muito maior destas espécies voltarem a aparecer noutros sítios. Não acredito que vão haver propriamente extinções. Falemos de espécies endémicas e raras, mas normalmente essas não estão associadas às que são consumidas. Exato. E a partir do corte repetido do cogumelo, teoricamente se for bem feito e com a proteção do sol, cortado ao nível do sol com a faca, como também explicou há bocado o Fábio, à partida não trará problemas de maior na colheita. Agora as práticas agressivas são problemáticas e deviam ser travadas de alguma forma, controladas. E tem sentido isso? Portanto, defeitos dessas práticas? Sim, tinha sentido abolir-se essas práticas, o pé de cabra e a pá, e assim, esse tipo de coisas, isso seria como ia acontecer, faria sentido, sim. As pessoas terem obrigadas, nos terminados locais, a ter o cesto e a usar a faquinha, e pronto, assim um bocado mais de respeito, não é? Isso seria interessante. Já agora só aqui acrescentar, isto é, às vezes é muito complicado nós aferirmos isto, porque a quantidade de frutificação, às vezes não está relacionada com a saúde da funga, portanto do micélio, não é? E às vezes há espécies que por vezes até situações de stress provocam maior frutificação, e isso não é um bom sinal, às vezes, e pode provocar uma grande frutificação no ano e depois estar quatro, cinco, seis sem essa frutificação. Por isso, este aferimento, isto teria que ser feito com estudos a longuíssimo prazo, e eu não tenho conhecimento que existam, nomeadamente com o fogo, não é? O que é certo é que há zonas em que há... Por exemplo, neste trabalho do SICÓ, eu tive lá uma das... O estudo que eu aqui apresentei foram oito parcelas, mas eu comecei com dez, com cinco de cada, e tive um... Numa das parcelas que eu estava a estudar, aquilo foi completamente... De certeza que já muitas pessoas que me estão a ouvir já lhes aconteceu também, eu cheguei lá e aquilo estava completamente fustigado por javalis. Portanto, os javalis revolveram aquilo tudo, aquilo estava tudo, um mato todo bonitinho, aquilo estava tudo completamente revolvido. E eu mantive ainda, durante umas semanas, o estudo aqui, mas depois desistir porque aquilo deixou de frutificar. Até ao fim da época aquilo não deu mais nada. Pronto, isto só para dizer que não é fácil às vezes referir aqui a continuidade da produção de cogumelos. Muito bem. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Muito obrigada. Continuação de bom trabalho. Obrigada. Se calhar, quanto a isso, queria só acrescentar, se me permitirem, vai um bocado de encontrar aquilo que o Carlos disse do mercado ser muito desregulado. Ou seja, não existem métricas da produção. Como é que nós vamos saber se as quantidades estão a diminuir ou não? Na melhor das hipóteses, seria falar empiricamente com essas pessoas que lá vão colher e fazer essas práticas. Porque nós não sabemos o que é que está a entrar no mercado. Entra de forma ilícita, sai algures em Espanha e não há métricas de produção. Portanto, não sabemos se está a produzir mais ou menos. Eu não resido em Portugal, portanto, o contato que tenho não é tão grande como alguns dos meus colegas. Mas, de facto, aquilo que vou ouvindo muita gente dizer é que cada vez há menos risco amarelo em certas zonas. Mas, agora, claro, a incidência do fogo também tem um grande impacto nisso às zonas em que desaparece devido ao incêndio. Mas, nas zonas em que os pinhais lá estão, volta e meia, ou se alguém dizer, agora já não produz como produzia antes. Claro que pode estar associado a vários factores. Além disso, há outros fatores que podem influenciar a perda de produção. Mas, de vez em quando, esses rumores são passados que se vai perdendo a quantidade ou que vai diminuindo, pelo menos. Obrigada, Fábio. Muito obrigada. De nada. Obrigada a todos os oradores e aos participantes pelas questões colocadas. Vamos só esperar mais uns instantes para ver... Sim, temos um convidado que não está identificado que questiona. O cogumelo consegue desenvolver-se como cultura em povoamento espinhal consorciado com sobreiro, com poluvisidade abaixo dos 600 milímetros? Castro Marim? Depende do cogumelo. Sim, pronto. Não especificando a espécie, 600 milímetros não parece assim tão mau, ainda por cima junto ao mar. Vai depender das espécies que se querem explorar. Se for um sobreiral bem conservado, creio que ainda pode ser uma área interessante. No caso de Castro Marim também é uma zona, como há bocado foi uma intervenção de serpa, com um habitat um bocado similar, já esteve em direção à serra, não sei. Se está a falar muito junto ao oratoral e já em areias, a coisa muda um bocado para sobreiro, mas a partir da... Agora, em termos de lá está, o cultivo e as micorrisas, isso tudo ainda é uma coisa um bocado abstrata e não há dados para lhe dizer se pode incrementar o cultivo ou não de alguma espécie ou o que é que seja. O ideal é sempre explorar o que já existe e depois, se calhar, de alguma forma consertada, ter parcelas para ver se esses inoxos funcionam, desde que sejam colhidos localmente e reproduzidos depois em laboratório e voltados a pôr na zona. Obrigada, Carlos. Carlos, se quer acrescentar aqui uma informação relativamente na questão do tempo necessário para se recompor a atividade micológica, tem a ver principalmente com o tipo de hospedeiro presente e se a espécie micológica em causa é ou não pioneira. E tem a ver com a morte completa do sistema radicular da árvore ardida. Sim, sim, pode ser. Depois temos mais uma questão de Mário Pedro de Sousa. Há alguma abordagem aos fungos e pógeos em Portugal? Pois, se calhar já esqueçamos de falar um bocado aqui das trufas, não é? Se calhar é provavelmente a abordagem mais, mas temos esta questão, biogeograficamente somos muito diversos, mas não somos um país com ecologia própria para ter trufas. As trufas normalmente são de habitats mais, de zonas mais continentais e calcárias. Nós dizemos um tipo de tipologia que nós não temos muito em Portugal. Teoricamente, ou eventualmente alguém que terá já esse conhecimento, mas que eu não saiba não, eventualmente poderemos ter trufas em Trás-os-Montes, nos calcários de Trás-os-Montes, porque depois há uma tradição importante em Zamora e depois, com alguma sorte, em algumas coisas do sul do país, em Moura, etc. Mas não estou assim a ver mais áreas próprias. Sei que há a género tuber do centro-oeste calcário também, mas são espécies que não têm o mesmo valor económico das famosas trufas do tuber magnato e do tuber melanósporo. Há tuber borki, tuber estivo, creio eu, nos cuercos e nas coisas de calcários do centro-oeste calcário, que também podem ter algum valor em interesse económico, mas não atingem a magnitude das trufas, ou seja, das verdadeiras trufas. O Mário acrescentou, a questão era sobre hipógios em geral, não necessariamente trufas. E nisso sabemos que temos algum histórico cultural, sobretudo a esterfésia, em algumas zonas que são mais abundantes. Existe uma tradição enorme de colher as trufésias, mais nas zonas sul do país, se não estão em erro. Mas certamente existe ainda muito por explorar, porque temos um país com partes, com um clima muito mediterrâneo, temos mais hipóteses de ter uma grande diversidade de fungos e pógeos. Cria-se que a adaptação dos fungos ao hábito e pógeo é uma adaptação a climas mais secos, com mais stress, e portanto temos propicidade para uma grande existência de espécies desse género. Mas existem pessoas a se estudar ativamente. Houve há uns tempos uma equipa, creio que da Universidade de Beja, certo, Carlos, publicaram um papel, um artigo científico, uma espécie nova de terfésia. O papel, o artigo científico, perdão. Não era perfeito? Em Évora há um colega nosso, que até foi da minha turma, que é o Rogério, que trabalha com terfésias e com hipógeos, e eles já descreveram algumas espécies naturalmente para as terfésias portuguesas, e não sei se para as coeromíces, que são as outras túbaras que aparecem mais em argilas, com cistos e com cistos e com cistos-ladanifer. Mas não estou a par dos trabalhos. Sei que publicaram espécies novas, que até foi o doutoramento dele, mas não sei o que é em concreto. Obrigada. Creio que estamos a entrar na reta final da nossa, do nosso webinar de hoje. Não sei se haverá mais questões, não me parece, tanto oral. Bem, não existindo então mais questões, em nome da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, muito agradecemos a presença dos nossos oradores, terem aceitado também o nosso convite para apresentar sobre este tema tão interessante, e a participação de todos, todas as pessoas que ao longo deste ano de 2021 têm participado dos nossos ciclos de webinars às terças. No total foram 54 webinars, dos mais variados temas nas áreas da conservação da natureza e das florestas, e mais de 6 mil participantes online. Portanto, foi um ano muito recheado de informação e informação no sentido da nossa conservação da natureza e da floresta e temas também relacionados com a nossa área geográfica do Alentejo. Para nós foi sempre um prazer estar convosco e partilharmos este conhecimento. Voltaremos também no próximo ano com mais eventos e, sendo que os webinars às terças vão ter uma periodicidade diferente, talvez já não sejam todas as semanas, mas vão continuar a existir. Portanto, pedimos que fiquem atentos, agradecer uma vez mais a vossa ativa participação, desejar uma boa tarde e votos de umas boas festas a todos. Foi realmente um prazer e muito agradecemos então a participação de todas estas pessoas que nos quiseram transmitirem também este conhecimento tão valioso. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, boas festas e até ao próximo ano. Já, boa tarde. Boas festas para todos. Boas festas. Muito obrigado da nossa parte. Muito obrigada também. Boa tarde então. Obrigada.